A rede social X afirmou que atendeu a todas as exigências do Supremo Tribunal Federal e pediu o desbloqueio da plataforma no Brasil, confirmou à agência France Press nesta quinta-feira uma fonte próxima ao caso. O antigo Twitter está suspenso no país desde 31 de agosto por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que o acusou de descumprir ordens judiciais. A empresa, de propriedade de Elon Musk, apresentou novos documentos solicitados pelo ministro e afirma já ter cumprido todas as exigências da justiça brasileira, segundo a fonte, que pediu anonimato. Ao garantir que cumpriu o que lhe foi ordenado, a rede pede seu restabelecimento no Brasil. Até a suspensão, a plataforma contava com 22 milhões de usuários. O X nomeou um representante legal no Brasil, mas em um documento legal divulgado no sábado, Moraes considerava que o requisito para restabelecer o serviço não havia sido devidamente cumprido e deu um prazo de cinco dias para a apresentação de novos documentos. O ministro também ordenou que o X pagasse uma multa de pelo menos 5 milhões de reais diários por ter violado a suspensão na semana passada. Na quarta-feira, dia 18, a rede social voltou a estar amplamente acessível no país graças a uma manobra técnica que permitiu contornar o bloqueio. Mas no dia seguinte, parou de funcionar novamente, após acatar uma ordem judicial. O que é o que é o que é o que é?